Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite e hoje o gurizada vazou os desafios da semana 3 do passe de batalha dessa temporada 5. Lembrando que eles foram vazados hoje, porém serão somente lançados aí na quinta-feira dessa semana aí, dia 26, ok? E essa semana terá alguma atualização por causa do evento de aniversário aí do Fortnite, então fiquem ligados. E bom, vamos lá para os desafios do passe de batalha. O primeiro deles é para você causar dano ao veículo de passageiros ou aos passageiros dos veículos. Eu não entendi muito bem, tipo, como é que vai ser se você tem que causar dano a todos os passageiros que tem no veículo, pode ser carrinho de compras ou pode ser no carrinho de golfe. Tipo assim, no carrinho de golfe cabe 3 passageiros, digamos assim, né? Eu não sei se quer dizer que você pode causar dano a todos que estão no carrinho menos o motorista ou somente aquele que está do lado do motorista. Mas enfim, você tem que causar mil de dano aí aos passageiros dos veículos. O outro desafio é para você destruir alvos específicos. Não se sabe quais alvos são esses ainda, provavelmente traga alguma atualização aí nessa semana que eles vão colocar alguma coisa no mapa, ok? O outro desafio é para você usar um launchpad, usar somente um jumpzinho, né? E tipo assim, ó, 3 desses 7 desafios que eu vou falar aqui, o pessoal que tem o passe livre poderá resolver, ok? Não se sabe quais ainda são, mas enfim, 3 desses 7 que eu vou falar agora, né? Você pode resolver aí, você que não tem o passe de batalha pago. O quarto desafio é para você vasculhar baús nos campos fatais. 7 baús lá na única fazenda atual do jogo, né? Hippie, terras anárquicas. O outro desafio é para você seguir o mapa do tesouro encontrado na fábrica de descargas. Eu mostrei esse mapa aí na semana passada, achei que ia ser da semana 2, mas ia ser da semana 3. O mapa é esse aí que vocês estão vendo na tela e tipo assim, já dá para saber onde é que fica a recompensa, né? Fica lá naquela montanha perto aí de campos fatais, onde tem uma casa em cima, onde tem um deckzinho, né? Tem um X bem ali no canto. Claro que quando os desafios forem realmente lançados no dia 26, eu vou fazer um vídeo dando dicas e mostrando também o local certinho desta recompensa. Outro desafio é para você eliminar oponentes com armas explosivas, 3 oponentes. Essa missão, mano, eu já enjoei, tá ligado? Tem toda hora essa missão de eliminar com armas explosivas. Enfim, e a última missão dessa semana 3 é para você eliminar oponentes nas colinas assombradas, 3 oponentes. Na semana 2, essa missão de eliminar oponentes em certo local foi para o pessoal que tem o passe livre também. Então eu creio que essa missão de eliminar oponentes nas colinas assombradas, o pessoal que tem o passe livre poderá resolver, né? Eu acho que essa de matar nas colinas vai ser do passe livre. Eu acho que aquela de causar dano aos passageiros dos veículos também. E aquela de talvez usar o lanche pad. Eu não sei quais ainda vai ser, mas eu chuto que são essas, ok? Mas enfim, esses foram os 7 desafios vazados aí da semana 3 do passe de batalha dessa temporada 5. Eles serão somente lançados aí na quinta-feira, dia 26. E pode ocorrer alguma mudança, né, nesses desafios. Por isso que eu sempre faço um vídeo de dicas de como resolver os desafios no dia que eles realmente forem lançados. Porque às vezes eles acabam tirando algum desafio que foi vazado e colocam outro, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Mano, se você gostou, deixa seu like que não custa nada, me ajuda muito. E mande para aquele seu amigo aí que quer saber os desafios antecipadamente, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui.